A gente está de volta com o nosso SBT Interior. Olha só, a quinta-feira foi de celebrações em várias cidades da região por conta do dia de Corpus Christi. Grande parte das procissões foram hoje à tarde, mas os trabalhos começaram bem antes. A missa abriu a celebração de Corpus Christi em Presidente Prudente, momento de oração antes da procissão. Do lado de fora da Catedral São Sebastião, muita gente em busca de renovação religiosa. A gente tem que render graças a eles por tudo que ele fez por nós. Tanto ele fez pela gente, né? Então nós temos que louvar, né? Que sofreu por nós, então a gente tem que pedir e retribuir, né? Fazer nossa renovação de fé e continuar pedindo para ele que dê muitas graças para nós todos. Durante a procissão, o tapete confeccionado por 24 paróquias de Prudente foi o centro das atenções. Sobre ele, passos carregados de um sentimento especial. Principalmente para agradecer a vida, aos amigos, à família, ao dia a dia. Em alguns pontos do trajeto, altales serviam de parada para orações. Neste, o traçado foi montado com doações. A gente arrecadou para as entidades aqui de Presidente Prudente que a gente pôde e a gente arrecadou. Ser distribuído depois para os necessitados. Em Potirendaba, os preparativos para a procissão, que foi durante a tarde, começaram bem cedo. Seguindo uma tradição de anos, quatro ruas da cidade foram enfeitadas neste dia de Corpus Christi. É o poder da fé, acompanhado da força de vontade, que faz com que muita gente saia de casa para doar um pouquinho para Deus. Todo ano é essa mesma coisa, né? Eles trabalham a noite todinha para fazer esse serviço bonito para nós. São imagens que chegam até emocionantes? Chega. Nossa Senhora, esse rumo que tem lá, naquele canto lá. Tem uma maravilhosa. O dia de Corpus Christi é um dos principais dias santos da Igreja Católica. A data é para testemunhar publicamente a adoração e a veneração com a Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do corpo e sangue de Cristo. A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa. Muito legal. Em Arassatuba, um tapete de quase um quilômetro foi montado. A procissão foi feita hoje, no fim da tarde. E até a próxima.